Armon Kudim, Armon Kudim, Batajubim Kaminho, Se na bimbo contang, Se ka na bimbo contang. Armon Fiançao, Ningin ka na bim, 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 Fiançao, Sintao busuguta, Sibuwaya no na kudau, Sintao busuguta. Serifu falakuma, Ubi sturu na moni moni, ya 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 ya, mama, Parada, parada, brigada Eu, eu Frema de corção Frema de corção Frema de corção Viu o tal Frema de corão Frema de corções Frema de corção Guineou, guineou Guineou, mama Guineou, guineou Guineou, guineou Música 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 Música